Liderando pessoas com foco em resultados. Em última análise, essa é a missão de toda liderança, entregar os resultados. Agora observe, nós não fazemos isso sozinhos. Não existe o eu-quipe, o que existe é a equipe. Daí a importância de você, líder, mais do que nunca hoje, focar as pessoas. Uma atenção especial, a chamada liderança servidora, aquela onde você faz e sabe muito bem que você precisa também que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito. Às vezes as pessoas sabem o que é certo fazer, não é verdade? E muitas vezes não estão fazendo. E a liderança é o fator decisivo para que tudo isso aconteça. Liderança com foco em resultados. Em Campinas, no Expor Dom Pedro. Um grande abraço, Alfredo Rocha. A gente se encontra aí. Isso é Corpo RH.